Aplique isso nas suas plantas e elas vão ficar com as folhagens mais verdinhas, vai segurar os frutos e deixar as suas flores também muito mais bonitas. E eu estou falando da beterraba, que ela é rica em ferro e as plantas precisam de muito ferro para ficarem mais saudáveis e fortes. Então eu vou te ensinar nesse vídeo um biofertilizante só a base de beterraba e água. Então já vem comigo! E a primeira coisa que você vai fazer é picar uma beterraba, colocar em um recipiente, colocar um litro de água e deixar aqui por 24 horas. Depois de 24 horas, nós vamos ter esse biofertilizante rico em ferro. Aí é só você aplicar direto nas suas plantinhas a cada 15, 20 dias é mais do que suficiente. Lembrando pessoal, já vai comentando de que cidade você está falando para eu te mandar um super abraço. E dessa maneira, a planta vai ficar muito mais saudável e muito mais forte. Gostou da dica? Já segue, curte, compartilha. E se você tem alguma dúvida referente a plantas, a horta em vaso, já deixa nos seus comentários para eu poder te responder.